Olá famílias, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a bricsmat.com, que é uma competição online, uma competição internacional de matemática que reúne mais de 5 milhões de alunos de vários países. Este ano, nossos alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao ensino médio, participarão desse grande evento. Vocês lembram que no início do semestre foi enviado no PV de cada família, no PV do WhatsApp, um login, uma senha com o link de uma plataforma? Pois bem, vocês precisarão daquele link, precisarão do login da senha para realizar um evento teste que acontecerá até o dia 15 de novembro. Como assim um evento teste? A organização liberou uma simulação da realização da prova, é claro, com questões diferentes, para que os nossos alunos, para que os alunos de todos os países que participaram da competição, se ambientem à plataforma, conheçam um pouquinho do formato das questões. Essa prova, ela é gamificada e tem como principal objetivo desenvolver a habilidade de raciocínio lógico, pensamento espacial e inteligência. Então, vamos participar, vamos incentivar nossas crianças a participarem. Vamos lá? Você pode hoje, começar hoje, a incentivar seu filho e sua filha a fazer o evento teste que vai ficar disponível até o dia 15. Quando será a prova? Dia 16 de novembro. Todas as crianças farão em suas casas, suas respectivas casas. É necessário um aparelho celular ou um tablet, ou mesmo um computador para a realização da prova. Contamos com o apoio de todos vocês. Vamos lá, gente, para mais esse evento.